Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila One Piece, galera Sim, estamos em mais um episódio, se não me engano é o episódio número 4, então se você gosta dessa série, já deixa seu like Que isso me motiva, eu tô fazendo cada vez mais episódios, se esse vídeo aqui bater 300 likes, vai ter Vila de One Piece, um dia sim e um dia não Então tudo depende se esse vídeo bater 300 likes, e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Porque a gente tá chegando a 30 mil inscritos até o final desse mês, então me ajuda aí, rapaziadinha E quem quiser falar comigo, você tá perdendo aí na tela, segue lá, mano, que eu converso com todo mundo, beleza? Galera, o que aconteceu no último episódio? Eu me perdi, tá ligado? E teve muita gente me zoando, porque eu consegui me perder 3 vezes em um único vídeo E vocês tão falando que eu realmente sou o Zoro, então galera, mano, muita gente acha que eu me perco por querer e etc, mas não, cara Não, eu não me perco por querer, tipo, eu saio andando e eu falo, ó, eu acho que aquele bioma ali é bom, ele é plano E eu vou andando e bum, acabo me perdendo, e agora eu tô parando, eu vim para aqui, tá ligado? Tipo, eu não faço a mínima ideia de onde eu tô Mas sei que eu dei uma upadinha, eu tô com 10 de maestria, eu tô com 80 de HP E a minha recompensa ali já subiu um pouquinho, galera E também tô com alguns bellies acumulados e 3 nesse negócio e alguns baús O que eu quero fazer? Muitas pessoas comentou assim, eu falei que eu queria ter a Gomu Gomu Muitas pessoas concordaram de eu ter a Gomu e também pra eu ter o Black Lag Que é o estilo de luta do Sand, mas pra isso eu tenho que achar o Jinbei, rapaziada Então, eu quero fazer o estilo de luta do Sand, ter as 3 espadas do Zoro E também ter, sabe o que, rapaziada? A Gomu Gomu Muitas pessoas gostaram da ideia de eu ter a Gomu Então você, o Sand, o Zoro e o Luffy, tipo, em um só, tá ligado? Então, mano, bem da hora E eu acho que eu já consigo estar comprando outras espadas, porque eu já tô com a Ado Então falta a Ema e eu acho que a Sandai, né, rapaziada? É a Ema e a Sandai Aí eu vou ter todas as espadas, mano, mas eu vou conferir, tá? Calma aí, Sandai, é a Sandai Mas eu vou comprar a espada Ema, né, a melhor espada do jogo Pronto, comprei a espada Ema, galera Ih, ah, vocês falaram alguma coisa que, tipo, é... Qualquer... tem uma família, alguma coisa assim Que se eu pegar, é alguma coisa que toda vez que eu pegar uma espada Ela vai virar automaticamente... é... Sharpness 4, alguma coisa assim Não sei, não sei, eu não lembro, não lembro, sendo bem sincero Bom, falta qual? É a Sandai, galera Foi o que eu falei, falta a Sandai Bom, nessa parte aqui eu tô sabendo, pelo menos, né, velho? Eu ganhei já um pouquinho mais de força E agora vamos tá comprando a Sandai Se sobrar, eu abro um baú, mas eu acho bem difícil sobrar Eu acho que não vai sobrar, vamos ver Tá, sobrou um pouco Sobrou quantos? É, sobrou 60... Nossa, 64 certinho É... Ah, vocês comentaram que é na de ouro Que vem a gomo, né, velho? Mas eu não tenho nenhum baú Ah, tenho dois baús de ouro? Então tá, vamos comprar um desse e faltou Bom, vamos abrir, então, um baú de ouro, galera Na real, mano, eu acho que eu vou fazer sabe o que, rapaziada? Mano, eu acho que eu vou fazer um vídeo só abrindo o baú Então vou tá guardando isso daqui, tá? Vou tá guardando essa chave Porque, mano, eu acho que vai ficar bem mais emocionante Bem mais da hora Beleza? Aqui Aê, fiz a espada Cara, eu acho que já tá na hora de eu encontrar com os meus amigos, né, velho? Eles, sei lá, daqui eles tão no menos 850 Por alguma coisa assim E eu acho que já tá bem na hora de eu encontrar com os meus amigos, velho Ah, o Ericão tá no mapa, que da hora Mano, se liga Mano, olha isso Toma Ah, eu tô com esse chapéuzinho do Lau, né, mano? Eu sei que o chapéuzinho do Lau é bom pra alguma coisa Mano, eu vou derrotar esse cacu Porque ele é bom Aí ele tem um drop bom Aí, valeu Cara, eu também vou tá tirando esse negócio de... Aqui, porque... Bom, tá deixando eu feio, né, rapaziada? Tá deixando eu feio Beleza? Usa aqui e bota Ah, tava com velocidade por algum motivo Será que é a espada aqui da velocidade? Não sei, tá? Mas enfim, mano Eu tenho que realmente achar os meus amigos Mas... Cara, eu tô perdido Não, sem meme Sem meme Tinha uma vila por aqui Tinha uma vila Tinha uma vila Meu Deus, mano Tinha uma vila Tinha uma vila Tinha... Eu juro Tinha uma vila Mano Tá, era menos 850 por 4 mil Eu lembro disso 4 mil é pra onde? Ah, é pra cá Bom Meu senso de direção Tá bom, galera Tá perfeito Meu senso de direção Ah, esse espada não gasta Caraca, que bênção, velho Nossa, gostei Assim, já que esse espada não gasta Deixa eu ver quantos eu tenho aqui de upar 45, né, velho Eu já tô até com bastante de vida Bom, eu tenho que... Meu Deus Mano, eu tô muito longe, rapaziada Eu tô muito longe, galerinha Caraca, mano Nossa Vai ser meio osso Eu tô chegando lá na vila A 850 Por... Mano Ah, eu não sei chegar, velho Por 4 mil É pra cá Beleza, é só seguir aqui Que eu vou estar chegando lá na nova vila E eu vou estar falando com a rapaziada, né, velho Espero que meus amigos estejam lá, mano Espero friamente que os meus amigos estejam lá Ah, dá pra lutar até contra a boss, né, velho Caraca, que massa, velho Ah, achei Achei, 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 achei Mano, sabia que eu ia achar essa vila De verdade Eu sabia Eu sabia muito que eu ia achar a vila Mano, será que vai ter gente lá? Eu preciso de baú de ouro Eu sei que é os baús de ouro Que dão, é... Tipo, a gomo-gomo, mano Caramba Nossa, já pensou, mano? Eu tô meio com a gomo, velho Eu acho que eu já tô vendo alguém Eu acho que eu já... Mano, eu já tô muito vendo alguém, velho Quem é ali? É o Inê? Mano, é o Inê? Eu acho que eu vou chegar junto com o Inê Eu acho que eu vou chegar Eu vou chegar junto com o Inê Não sei, hein Mas será que tem mais gente também? É o Inê? É ele, né Tem a mesma espada que eu Caraca, velho Que doidão Eu vou ajudar ele Eu ajudei Ah, tá bom Deixa ele lá Tá derrotando o Sand Eu acho que ele consegue derrotar o Sand Né, velho? Jin Bay Nossa, galera Jin Bay, mano Mas não vou falar com ele agora Que eu acho que eu não tenho dinheiro Pra estar comprando as coisas, velho Bom Eu tô na vila Mas eu não tô vendo meus amigos, velho Eu acho que eu vou dormir E esperar meus amigos aparecerem De verdade Acho que vai ser a melhor coisa Ah, não Calma Tem gente aqui Tem o Khan e o Breno Oxe, Khan E aí, Khan Opa, cara Caramba, tem o Cris aqui Que você veio fazer aqui, Cris Ah, mano Vim aqui, dá uma olhada, né E aí, galera Vamos me espalhar no alvo Olha a minha Caraca, você tem três? Aham Olha o meu estilo de luta Se liga E aí, Cris Você não quer me dar moral, não Que eu não tenho nada, velho Cara Ah, você tá com a raça tritão O que você fez com a sua mink? Então Como é que eu explico? Eu tava Eu fui ali, né Aí eu fui trocar um bagulho com o cara Aí era um bagulho de ouro, né Aí eu apertei o botão direito sem querer Nossa Você perdeu a sua raça mink? Perdi Mas eu tô coro do garp Mas você sabia que a raça mink Dá pra evoluir Fazer o melhor estilo de jogo da Adam? É, esse é o problema, né Eu perdi algo bom Sim, tá bom É Mas eu posso te falar algo bom também? Hum Se você juntar 40 esmeraldas Você consegue comprar a raça mink Ah, eu tenho 40 esmeraldas Esse cara com chapéuzinho É um chapéuzinho do capéuzinho Tranquilo, galera E esse olho aí? O olho só? Esse aqui Chapéuzinho Caraca, galera É o Mihawk, cara É o Mihawk, mano Calma Não só o Mihawk Calma, ó Usou? Não, não É ele, é ele, galera Me dá o chapéu aí Me dá o chapéu aí Me dá o chapéu aí É, amigo, mas você é meio fraco Tá ligado? Ixi Ainda falta Ainda falta muito Pra ser o espadachinho mais forte Eu acho Iiii Ah, por enquanto, né Porque eu vou chegar logo, logo De você Ah Pensei que ele ia farpar de novo Não vai Tá bem, mano Não Ô, vem cá Algum de vocês É, não tem como, né Fazer o quê Algum de... Ah, e aí, Breno? Ô, mano Alguém me ajuda aqui É uma parada Ô, vem cá Algum de vocês tem um... Ô, Ericão, véi What? Deixa ele, velho Tá feliz É, tem um Ericão aqui também Ô, vem cá Oi, rapaziada Caraca Algum de vocês achou Um baú de diamante azul aí? Eu achei Achei, cara Putz, mas eu não peguei Vou mandar Tá aqui, ó Ô, eu tô com uma agonia aqui, rapaziada Alguém tem o verde de esmeralda também? Não, isso não Não, não tem nada, velho Mas eu sei onde tem Sério? Ali, ó Calma aí, se você sabe onde tem Porque você não pegou Porque a fruta que eu quero Não se encontra aí de esmeralda Esse indiúdio Ah, eu peguei umas frutas aqui Não, eu quero a gomo Opa, opa, que fruta é essa aí? Tem gente lá, a bomo e a tog A bomo e a tog Não, 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 rapaziada Eu tô com uma agonia aqui Que talvez seria da utilidade de todos Aqui nessa casa em algum lugar tem um baú Mas eu não tô achando esse baú até agora, mano Tog, tog Eu ganhei duas frutas aqui Vocês me deram, mano Mas, uma coisa Pra quem quiser Eu tenho a fruta A fruta do magnetismo, hein? Ah, não Parece bom, hein? Como é que é? Mano, eu quero a Ito, velho É a fruta que eu quero Cadê essa fruta aí? Cadê essa eu quero Mas eu quero uma fruta, mano Falando em Ito Tem um cara interessante aqui do lado Sim, você viu isso? Eu vi, esse cara é grandão, né? Nossa, tô com fome, mano É o do Flamengo Eita Eita, que isso? É o haki do rei Esse aqui é o haki do rei Aham Relaxa, eu mato ele Confira Quer ajuda, né? Não, tá tranquilo, ele não me dá dano Ah, viu, mano? Que isso? Fiquei cego É o haki do rei É você que tá usando ele, né? Não, é ele Caraca, eu tô muito cego, mano Não tô vendo ninguém O brando aqui Cara, se eu tivesse haki do rei Seria um duelo de haki do rei aqui agora Ah, você sabia agora Que os mobs também deitam, né? No haki do rei? Sim Nossa, muito da hora, né, velho? Sim, muito massa Você ainda tá solando o cara, mano É, eu falei, pô, que eu sou forte Pô, eu sou o Mihawk Deixa eu ir pra longe Que eu não tô enxergando nada aqui, mano É, é melhor vocês ficarem olhando de longe Ô, tem como você me ajudar com o de esmeralda depois, velho? Aham Cara Ô, 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 o Crazy Aí tu dropa um de esmeralda, não é? Aí tu? É Aham É Eita Sim, eu te ajudo É ela que eu quero, velho Tá bom Então, era, pra que servem essas páginas aqui que eu achei no chão? Achei tudo É, pra você doelar Isso aí você é esparamboso, Eric Ah, da hora, da hora Eu consegui o Zoro e o LOL Você conseguiu o Zoro? Hã? Você pode me arrumar o Zoro? Sim, com certeza, peguei Pô, que isso, obrigado, cara É nóis, velho Eu não sei pra quem serve, mano Eu tenho o Zoro aqui também, ô, Crazy Tô maior Valeu, valeu O do Zoro, ele dropa a bandana dele Ô, você falou assim, eu tomaria cuidado Que se ele abrir a dela Nossa, espera Meu Deus Meu Deus Corre, ai Eu avisei Eu avisei Descolou o cara, mano Tá louco O cara tá com a faixa maior de padastinho do mundo Ô, Inê Acabei de achar um baú de esmeralda Sério? Aham, tá aqui na minha mão Tô chegando Tem como me lançar ele? Tem sim Tem baú de ouro, eu abro, é isso Você tem que ter chave E aí, Inê? Sabia que eu dropei um, só que eu não manjo nada Ah Ah, cara Você precisa... O Haki do Aramator? É, porque eu tenho que despertar Haki, só que eu não sei fazer o bagulho Ah, isso O fragment de Haki você consegue matando... Bom, o do Flamingo, por exemplo, uma pessoa que dropa Ah, é porque... Oi, Inê Oxi, alguém comeu uma fruta aqui, quem foi comer? Ó Sei lá Comeu uma fruta? Mano, eu quero... Eu quero comer uma fruta, véi E essa aqui? Deixa eu ver Tom Cara, sabe o que eu acho que vai ser legal, Inê? O que que você acha de eu ensinar a galera que ia jogar essa Adam, véi? Ah, cara Eu preciso? Eu acho que precisaria Cara, o Ericão entendeu o planeta inteiro Eu preciso trocar com os villagers e conseguir a chave pra abrir o baú, mano Sim Sim Rapaziada, eu tô colocando nada, cara Caraca Cara, você tá indo bem Pra ele, eu vou dar um baú de ouro aqui, eu tomo dois Ô, valeu, maninho Ô, toma uns de madeira aqui também, sei lá Valeu, valeu, mano Bom, então, pelo menos, acho que vocês perceberam que o Krinzo é burro e ele acabou de matar o único trocador que a gente tinha na vila, né? Sim Não, não, não Ah, não, velho Aqui, tem mais aqui, ó Tem molequinho Ô, rapaziada, calma aí O Ericão é novo aqui e tal, todo mundo já se conhece direitinho Eric Opa Qual que é a tua família aqui, mano? Se você ser irmão de alguém É verdade, qual é a sua família? Cara, eu não lembro, eu sei que eu sou tritão e do Netuno, eu acho Alguma coisa assim, mano Olha a louca da realeza, mano Não existe Netuno, velho Não, não É Neptune Ah, Neptune É Ele é da família real, não é? Ô, cara, eu sou forte, cara, me respeita Cara, eu diria que você é meio que uma princesa aqui no meio da gente Ô, rapaziada, vai pegar mal pra mim isso aí, hein, cara Que que é isso, mano? O mais legal que o Brennan é irmão, mano A gente é da mesma família Vocês são de qual família mesmo? Nem lembro Eu sou do Nuno Eu sou da família Gorgon Eles esqueceram qual família eles são, cara Nossa, ele é Gorgon Os três são bons, mano Caraca, o Chris também é Gorgon Bom, então Enquanto o Crazy vai ajudando vocês com quem pode ajudar aí E eu já tô Bom, Jimmy Hawk? Eu vou sair pra explorar mais E vou ver se eu consigo pegar alguns recursos Qualquer coisa eu divido com vocês Ah, aliás, eu tenho isso aqui Essa aqui vai ser a vila definitiva Ah, vamos fazer por enquanto Vai, é um lugar perfeito Então, ó, deixa eu fazer um bagulho aqui já Ó, isso aqui, ó O que é isso? Ele serve pra treinar o haki Ah, só você ganha força quando você bate muito, né, Inê? Sim Conforme você vai batendo muito aí, você ganha força É muito da hora, né? Da hora Oi, Inê E antes de você partir, mano Eu posso, tipo, pedir uma coisa pra você Ah, o que você quer, cara? Não, tipo Que eu vou treinar muito E depois a gente pode tirar uma duela de espada Ô, Cris, fica de boa Onde ele vai voltar, mano Meu Deus, rapaziada Cuidado, um creeper O cara tá muito feliz Eu sou da realeza Eu defendo todos, cara Pra verdade Não é bem assim que as coisas são Mas suave Oi, Inê Calma aí Deixa eu ver uma coisa aqui Você tá meio vesgo, cara O teu olho não tá no lugar certo Caralho 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 É, bom Faz parte do canto também É complicado, né, mano É, faz parte Eu não tenho olho Vocês não têm olho, Deus Eu tenho Bom, então Então, beleza, então Eu vou lá Eu relaxo, Cris Eu volto e quando eu voltar A gente pode ir uma batalha de espadas Talvez ele volte Caraca, mano É, vai lá então Pra gente fazer uma batalha Bateria de um mestre Isso é acontecendo daqui a pouco Vejo vocês daqui a pouco, então Falou Falou, falou Falou, valeu Daqui a uns anos a gente vejo Ô, rapaziada Eu tenho realmente uma dúvida aqui, mano O que? Esse negócio que vai aparecendo Chess fruit aqui em cima E ninguém sabendo onde tem Esses chest fruit É, cara É, eu vou levar essa casa Mano, a gente vai ter que demolir essa casa, mano Então, eu tô pensando isso Mano, eu tô ficando Menino assim Eu vou fazer um machado Ah, e Não quero saber E galera Vou tirar essa lava aqui, ó Eu também vou querer depois Partir pra uma jornada Mas eu quero ensinar alguma coisa Pra vocês também Pra vocês ficarem muito fortes Então, o que vocês pensam Em fazer aqui na Adam? Porque, tipo, eu realmente entendo Pô, mano Cara Eu consegui aqui uma coisa já Eu já tô mais tranquilo Porque eu ia conseguir uma coisa aqui já, ó Cris Olha o que aconteceu aqui, ó Deixa eu ver Nossa, já até sei Ó Eu vou detonar tudo Toma Eita, eu quero saber Eita, eu quero saber Puxa, gente, você liga Você liga o que aconteceu aí? O que que aconteceu? Eu tenho a fruta do raio Ó, você liga, você liga Você comeu? Que isso É da Gouro Ó, que da hora Rapaziada Olha isso Não dá pra me bater Porque eu sou feito de raio Verdade É louguia, né? É louguia Eu sei, eu sei Eu queria saber se ela tem, tipo, uns ataques lá iguais Já que tem, que manja mais do que isso Tem, ela é boa Ela é boa É, no quesito haki Quem queria fazer haki é você, né, Khan? Ah, então Você ganhou despertar o haki, não é? Ah, eu tenho aqui Então Tem um boss Tem os bosses que é o Luffy O Highleg E o Doflamingo O Highleg é sacanagem, mano Pelo amor de Deus É Rayleigh, mano É Rayleigh, cara Não, vou falar Droga Eu vou embora Eu vou embora Desculpa Não, não, vai embora Não, não Então Todos esses boss aí, tá ligado Eles dão um negócio chamado Fragmento Haki Eu recomendo Eu recomendo o Doflamingo Porque ele é o mais fácil de derrotar E, tipo Mas ele, tipo Ele dá pra fazer a tática de Colocar ele no buraco Até dá Só que você viu ali Não, ele usa o haki do conquistador Então Só que Ele até dá Só que ele usa o haki do rei E ele vai te deixar cego E quando ele usar a gaiola, meu filho É que nem o Winder falou Olha aqui na minha mão Ah, não dá pra ver, né Então é bom ficar um pouco mais forte É Deixa eu ver Eu peguei uma coisa boa, velho Você quer uma dica? Oxi Oh Olha a minha roupa Você quer uma dica, Khan? Tá vendo isso daqui que o Winder deixou? Quando você bate muito nele Muito com a mão Ele vai te dar força Quando você ficar com força Você não tenta matar os bosses Ah, eu tenho força 3 É, mas Ele vai te dar, acho que força 20 Alguma coisa assim Nossa, força 20? Aham Aí, tipo, você vai derrotar todos os bosses em 4 hits Nossa, eu vou fazer isso, mano? Ô, Crazy Oi Vambora, vambora Eu queria ajudar um pouco o Eric também Porque ele é novo aqui Ele não sabe agora É, pode ser Eu posso Eu aceito qualquer ajuda, cara É que assim, eu creio O problema do Eric é que ele não é só novo na Adam Ele é novo no Minecraft Ele é novo em tudo, né? Ele é novo em tudo Nesse Minecraft ele é novo Nesse Minecraft ele é novo É, qualquer coisa eu depois não, tipo Eu saio um pouco ali pra fora e explico com ele também tudo Todas as coisas que tiver Eu vou ir atrás de item, mano Demora muito com isso pra aumentar minha força Eu tô batendo aqui É, eu acho que é quando chegar na metade A vida do bicho? É É Que isso? Não, parei Aí você vai ficar com força Tipo, uma força absurda Cara, olha pelo lado bom Melhor fazer isso aí do que ficar caçando Um bicho juntando, tipo, micro chakras É, sim É, só ficar batendo mesmo E você, ô Ericão O que você pensa em fazer alguma coisa assim Que eu posso te ajudar? Cara, sinceramente Eu não faço a menor ideia Eu só sei que eu quero ter poderes, mano Tá, você conhece o One Piece? Não faço a menor ideia de nada do One Piece Eu só conheço o Luffy Ah, só Tá Eu sei que ele esticou Ô Chris, acho que é bom você ensinar o básico da Adam pra ele E também tentar, tipo, ajudar ele a decidir uma fruta Ou uma espada Sim É É, é uma boa Ó, ô Ericão Eu vou comer a minha Você quer uma fruta de início boa? Não, fruta não Uma espada Você pega a Ado Que a Ado Você clica com o botão direito E ela, tipo, arrebenta o Mob Você não precisa nem ficar batendo nele Só o botão direito Mano, essa aqui que eu tô usando? Não, essa daí é uma espada praticamente quase quebrada Você consegue a Ado falando com o vendedor Ah Meu Deus Essa fruta é da hora Nossa É, velho Olha isso aí, cara É, velho Olha o abração, mano É Ó, se liga que eu faço com o abração Você vai explodir, você vai explodir Matou o aldeão lá dentro, cara Tadinho, mano Caraca, Cris Você é um monstro E ô Ericão Aí você vai ganhar os negócios azul e verde Tá vendo? Quando você mata o Mob Vem aqui comigo, ó Ah, tá Tchid Ó Que nem ali tem um bicho Ó, se liga nesse ataque dessas pana Caraca, mano Doideira Aí você ganha esses negócios Que é Tem o verde e tem o azul O azul serve pra você aumentar a sua vida E ficar mais rápido E o verde é pra você ter mais maestria E ficar mais forte Quanto mais maestria tiver Mais forte você vai ser na fruta E na força física Só que foi o que o Breno falou Tem umas frutas que são logias Tipo, é impossível de acertar Então você tem que fazer o haki Ou seja, derrotar aqueles boss que eu falei Que é o do Flamingo E fazer o haki Tá bem fácil Mostra aqui no crafting table Como faz o crafting É tipo assim, Eric Tipo, a minha fruta Se você tentar me bater de qualquer forma Tu não vai conseguir Mas se você fizer esse tal de haki Você consegue me bater, Trada É, o único jeito Existem algumas frutas só assim Não são todas, Trada Aí você tem que escolher bem Qual fruta você vai querer E tal, os poderes Tem duas frutas Que é a Paramécia Que não são assim E as Logia Só que também tem uma fruta Que é counter da outra Isso que é o legal Dessa nossa vida disso, Breno É sério? A Gomo é counter da minha? Então, ainda não testei Mas tem frutas que são counters da outra Vai ser louco então nas batalhas Imagina alguém ser tipo super mega forte assim É Mas depois eu vou testar isso, Breno Porque eu quero pegar a Gomo A gente pode ver depois Calma aí, você vai me matar Não, não Não vou te derrotar, cara Você é meu amigo Ah tá Ainda bem Você é meu amigo Eu sou um mini samurai, cara É O Chris, você tinha falado Que você precisa de um certo baú Para pegar a fruta que você quer, não é? É, os amarelos É, os amarelos? Eu tenho uma Eu acabei de pegar aqui, mano Você quer? Pode ser Vai ajudar bastante Aqui atrás, né Eu acho que eu vou caçar uns bolsos Eu vou te ajudar aqui, ô Ericão Calma aí, eu vou te dropar uma coisa Valeu, Crinzo Eu preciso só achar um vendedor Mataram todos Ai, ali, tem um aqui O Crinzo saiu Soltando o poder dele E levou metade dos bichos, Crinzo Braçaço aí, cara O meu bração subiu a cabeça Literalmente, cara Nossa Aqui, calma aí Ó, calma aí, Ericão Caraca, cara Esses tênis são muito bonitos Que doideira Nossa, Liz, aqui também é bom Mas calma aí Ericão Você vai ter agora uma coisa muito boa Ih, rapaziada Eu vou virar um sobrestata Se liga Ó, tá vendo? Essa é a Ado Ó o que eu falei Ó o que ela faz Ai, eu errei Calma, mas enfim Enfim, você vai testar ela Ela é boa Ela é boa Tava usando ela antes de fazer essa Tá aí O Ado Conseguiu? Vamos ver Aí você tem que acertar em um mob Aham Aí você tem que acertar no mob Quando você acertar no mob Meu Deus Esses daqui Eles é forte, mano Esse é forte Esse é o nome dele É, eu falei tudo errado Esse nome, velho Eu não vou falar o nome dele também Vamos matar o Pedro Toma Aí, você viu o poder? Eita Não, meu Deus, Ericão Você acertou em você mesmo Que isso, cara Toma distúrcia Sim Eu sou tão forte Grandes poderes Vem grandes responsabilidades Como é, mano? Ô, Erico Erico Oi Toma cuidado aí, mano Porque quando você tiver uma fruta Se você morrer Você vai perder a fruta, cara Sim, você tem que tomar uma distância Pra usar o poder Você tem que tomar cuidado, mano Ele usou colado com o NPC Ah, tem que estar longe? Peraí, deixa eu testar essa vaga Então Calma Testa nesse daqui, ó Testa nesse daqui, ó Tipo, dessa distância que eu tô assim Mais ou menos, ó Ah, tá Aqui tá com cooldown, peraí Vamos tentar Pra carregar Aí Aí Caraca, que da hora, mano Você viu? Porra, mano Capitão pirata Da hora, né? Ô, Breno Caraca, você fica muito forte, mano Oi Você falou que você sabe Os lugares que tem umas frutas Uns negócios da hora, né? Cara, ali na montanha Tipo, olha muito baú, mano Tipo, olha aqui Tipo, na Aqui nesse lugarzinho aqui, ó Nesse pau de baixo Eu botei tudo que eu tinha Em relação de ar Uma coisa assim Na montanha, né? Acho que eu vou colocar Os meus aqui também, então, mano É Aqui, ó Se liga, vem cá Deixa eu ver Tá me vendo aqui? Uhum Ali, ó Naquela montanhazinha aqui, ó Tá vendo aqueles Três blocos ali Que alguém subiu? Certo Lá naquele lugar Geralmente tem spawno muito baú, cara Beleza Então eu vou Aposeada Eu preciso que vocês olhem pra mim, cara Olha o que eu tô fazendo, mano Eu tenho um companhia aqui na minha motoca Cadê, cadê? O cara tá com um villager aqui no meu barco, mano Eu vou em busca do One Piece, cara Eu sou um pirata Beleza, então Então é na montanha, né, Breno? É, naquela montanha ali Onde, tipo Onde o canto tá vindo, literal Daqui onde eu tô batendo em direção Beleza Eu tô indo lá, então Pra achar minha fruta, beleza? Não, calma aí Daí outra montanha Ah, é na... Calma Aqui, ó, aqui, ó Deixei o Vindio aqui atrás, mano Eu vou fazer uma seta pra você, se liga Antes de você ir embora Derrota o Flamingo pra mim Pô, cara Não, brincadeira Tá saindo? Tá saindo Aqui, ó Essa é a direção Ah, nessa seta aqui? Beleza, então Vai, vai, vai É, tô indo Valeu, Breno Não, não, calma, calma, calma Só segue reto Não vai girando Tô indo, tô indo Me liga É nóis, Breno, valeu Nossa senhora Ai, galera, beleza Então O Breno falou que é pra cá Que tem bastante baú Então eu vou conseguir pegar os meus baús E vou atrás da gomo, velho Bom, vamos então Atrás do meu baú, velho É... Tá Difícil é subir essas montanhas, velho Subir as montanhas aqui é... É complicado, velho Mas beleza Tô subindo aqui as montanhas Que eu sei que na montanha aqui tem... Tem baú, velho Então tá bom Vamos pras montanhas, né, velho Achar um baú, cara Ah, já tem... É, já tem uns bichos aqui, velho Então... Mano Quantos baús eu tenho de ouro? De ouro eu tenho... Ah, três de madeira E dois de ouro Beleza Então eu preciso de mais baús de ouro, galera Nossa, eu tô muito forte, velho Muito, muito forte Cara, eu também quero fazer, sabe o quê? Subir minha recompensa ao máximo Eu tô vendo que minha recompensa Tá apenas dois mil E, tipo, os caras tão muito acima de dois mil, cara Meu Deus do céu Toma Nossa, eu tô muito forte, velho Eu tô muito forte, cara O Zoron é muito forte, velho Que que é isso? Cara, eu sei que eu quero subir muito minha recompensa Chegar no 10 ali Porque o Doflamingo acabou comigo, cara E quando eu chegar no 10 Eu vou tá muito mais forte, velho Tipo, muito mais forte mesmo, tá ligado? E... Sei lá, mano Cara, já pensou? Foi o que eu falei Se eu tiver A... Estilo de batalha do Zoro Olha aqui Estilo de batalha do Zoro O negócio do... O... Estilo de luta do... Do Sandy E a fruta do Luffy Vai ser muito bom, cara Tipo, vai ser... Vai ser incrivelmente bom, velho Então... Mano, bem da hora, velho Bem da hora mesmo, cara Caraca Bom, agora é só achar os meus baús, velho Que... O Breno falou que tem baú por aqui na montanha E é isso, rapaziada Quando eu acho... Tipo, mano Nossa, vai ser muito da hora, velho Muito da hora Já pensou, velho Sandy Zoro E Luffy No mesmo personagem, cara Tipo, é incrível, velho O Krayzinho vai ficar... Bem 10, velho O Krayzinho vai ficar muito forte, mano Tipo, nossa, velho Cara, eu tô muito animado pra essa série, velho Eu espero que vocês estejam também, cara Porque... Na moral Muito massa, velho Muito, muito massa, mano Caraca, velho Tá insano Bom, mas... Cara Eu não tô achando nenhum baú, velho Eu não tô achando nenhum baú Oxi Cara É pra cá que o Breno me mandou, né É, o Breno me mandou pra cá Eu não tô perdido, velho Eu não tô perdido O Breno me mandou... Vim pra cá, cara Não tem como eu me perder É impossível, velho Eu tenho o melhor senso de direção do mundo Mas enfim, velho Ah Tá bom É... Vou achar um baú Mano Calma, eu não tô achando baú Meu Deus, rapaziada Meu Deus Cara Onde eu tô? Não, galera Eu não tô perdido Eu tenho 90% de certeza Que se eu seguir pra cá Eu vou chegar na vila, velho 90% de certeza, cara Tipo É impossível eu seguir aqui E não ter a vila, tá ligado, rapaziada Mano Eu sei que é pra cá, velho Pera Eu acho que eu não passei por aqui antes, velho Bom, mas tem muito marinheiro, velho Foi mal, cara Eu preciso upar a marinha Perdão, velho Mas, então É bom pra upar, né, velho Caraca Ah, ó o bonde Eu ainda não ter fruta, rapaziada Se liga Olha aqui Eu vou poder vir aqui na água Nossa, minha recompensa subindo Boa Peguei 3 mil de recompensa Foi o que eu falei que eu queria, galera 3 mil de recompensa Eita Olha pra cima Olha aí Eu não sei o que que foi, não Olha pra cima Look for up Não sei Não sei o que que é isso, não Mas eu tô como pirata novato, rapaziada Bom, eu quero melhorar esses meus status, velho Quero melhorar muito esses meus status, velho Na moral Os caras tão com a recompensa muito lá em cima, velho Eu preciso, tipo Demais ter a minha recompensa, cara Tipo Eu preciso demais ter a minha recompensa Muito da hora, velho Então, nossa Já tô até rápido, já Ainda bem Já tô até rápido E eu preciso muito subir minha recompensa Galera Eu acho que a vila é pra cá, velho Eu acho que a vila é pra cá Então eu vou sair andando E vou ver se eu consigo encontrar a vila Porque eu quero ficar na vila também Dar uma passadinha lá todo episódio Ajudar o Ericão Ajudar a rapaziada Porque eu entendo mais da Adam Então eu acho que vai ser legal Então, cara Eu vou muito ir pra vila agora Que eu sei que seguindo pra cá Vai ter a vila, cara Tenho certeza que vai ter a vila, velho Caraca Mas é isso, rapaziada Bom Até o meu achar a vila Então até o próximo Bom Então até o próximo episódio de Minecraft Vila, rapaziada Se gostaram Deixa o gostei Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Três vídeos por dia Meio-dia Três horas da tarde Seis horas da noite Redes sociais Você na tela E é isso, rapaziada Compartilha o canal Com seus amigos Pra gente estar batendo aí Os trinta mil inscritos E bom Vamos pra vila Tchau 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 Tchau